Mais uma do DJ Leozinho vai se acostumando, aceita que dói menos O ronco das 600 passou só o vulto sem astro nas pistas O grito das donzelas acusou a chegada dos vigaristas Se é a marca da firma, nossa picadilha deixa registrar Mas tá tipo o tafito e o radar das bandida apita se o bonde passar E na vila a notícia é de como tem essa rotina se eu não trabalho Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pique um feriado Se o funk patrocina o transporte da firma, pode pá que é enjoado Se é de pis, antidisco, prof, seu spring no pé fica mais confortável Eu sei que eles pausam porque o foguete passa e grita alto Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pique um feriado Se vir na minha bota despisto falando que eu sou empresário Eles querem a dica de como o Leozinho ficou milionário Eu sei que eles pausam porque o foguete passa e grita alto Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pique um feriado Se vir na minha bota despisto falando que eu sou empresário Eles querem a dica de como o Leozinho ficou milionário Mais uma do DJ Leozinho vai se acostumando Aceita que dói menos O ronco das seiscentas passou só o vulto sem astro nas pistas O grito das donzelas acusou a chegada dos vigaristas Se é a marca da firma, nossa picadilha deixa registrar Mas tá tipo o tafito e o radar das bandida apita se o bonde passar E na vila a notícia é de como tem essa rotina se eu não trabalho Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pique um feriado Se o funk patrocina o transporte da firma pode pôr que é enjoado Se é de pis, antidisco, prof, seu spring no pé fica mais confortável Eu sei que eles pausam porque o foguete passa e grita alto Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pique um feriado Se vir na minha bota despisto falando que eu sou empresário Eles querem a dica de como o Leozinho ficou milionário Eu sei que eles pausam porque o foguete passa e grita alto Eles querem a dica de como a vida bem vivida é pique um feriado Se vir na minha bota despisto falando que eu sou empresário Eles querem a dica de como o Leozinho ficou milionário Mais uma do DJ Leozinho vai se acostumando Aceita que dói menos